Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando pra vocês a como colocar senha nos aplicativos do seu Xiaomi Redmi 14C Beleza? Primeiro passo, você vai entrar no aplicativo de segurança aqui do seu Xiaomi Desce pra baixo, quando chegar aqui embaixo você faz assim ó, arrasta pra cima Aqui agora você vai até bloqueio de app, vai clicar, vamos clicar em ativar Você precisa colocar uma senha aqui, escolhe uma senha, se você errar clica aqui em desenhar novamente Aí coloca a sua senha certa, se tiver certa a sua senha, repete a sua senha novamente Clique em avançar, desculpa Se você tiver uma conta Xiaomi, recomendo você entrar com ela, porque se você esquecer a senha dos aplicativos Você pode recuperar através da conta Xiaomi, vou clicar agora não Beleza? Que eu coloquei uma senha que eu uso sempre, um Z assim no celular e eu não vou esquecer Agora não novamente, aqui já vai colocar assim em alguns aplicativos Vou deixar somente no meu Instagram ou na galeria de fotos mesmo, vou deixar ali Esses outros aqui eu vou tirar e depois eu coloco nos aplicativos que eu quiser Clique em usar bloqueio, bloqueio por impressão digital, não quero, cancelar Toda vez que você quiser colocar senha em mais aplicativos, você entra aqui dentro e ativa os outros aplicativos que você quer colocar senha Pode sair daqui, tá ok, vou entrar por exemplo aqui, eu tinha colocado na galeria de fotos, tento entrar Isso aqui, não quero, pergunto novamente, coloco minha senha e já me dá acesso aí pra eu poder entrar aí, tá vendo só? Deixa eu tentar entrar no YouTube também que eu coloquei senha, ó E aí já pede senha também, beleza? Então basicamente esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like Deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos Um abraço a todos, tchau, tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau